O Banco Central anunciou mudanças no Pix. O que é que mudou no Pix, rapaz? Faz o Pix aí, ô! Sabrina, o que é que mudou no Pix? 6h45, Sabrina entra comigo. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Bruno. Bom dia vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, o Banco Central anunciou algumas mudanças com relação ao Pix no sentido de segurança. Essas medidas vão começar a valer a partir do dia 5 de novembro, mas já ontem mesmo o Banco Central começou a emitir alguns esclarecimentos para que os clientes que fazem transações bancárias com o Pix possam já estar sabendo como serão essas mudanças que vão acontecer nos próximos dias. Por isso eu vou conversar com o economista, doutor Diego Cavalheiro, que vai me explicar direitinho sobre essas transações bancárias, que seguranças são essas que vão garantir realmente a proteção de dados para quem faz as transações bancárias pelo Pix. Bom dia. Bom dia, Sabrina, Bruno e a todos que nos acompanham. Pois bem, as mudanças elas vêm no contexto em que o Banco Central reconheceu que as anteriores não funcionaram. Aqueles limites de transferência, limites de horário foram inefetivos na tarefa de inibir crimes através do Pix, ou pelo menos foram pouco efetivos. Então, qual é a solução? Segundo o Banco Central, vai ser uma notificação, uma marcação na chave Pix ligada ao cliente do banco toda vez que houver suspeita de algum crime coação, conta laranja, estelionato e assim por diante. Vai ficar marcada a chave Pix e as instituições bancárias terão acesso a um banco de dados com essas marcações por cinco anos. Anteriormente, até o momento, na verdade, está disponível por seis meses esses dados. Além disso, o Banco Central vai impor um questionário a todas as instituições bancárias e financeiras que queiram aderir ao Pix. Ou seja, agora nós estamos nesse processo de que em seis meses as transações que a gente faz, todos os dados podem ser sumidos. E agora, como medida de segurança, vão garantir que até cinco anos essas transações bancárias estejam de forma efetivada na instituição bancária como um banco de dados. Eu queria que você me explicasse direitinho sobre a questão da criptografia, que muita gente recebe essas mensagens no próprio WhatsApp e também nessas transações via Pix, tem essa questão de segurança de criptografia. O que é que isso significa? Significa basicamente, Sabrina, que ninguém tem acesso àquela informação, à informação em questão criptografada, a não ser quem está enviando e quem está recebendo. Recentemente, houve até um embrólio judiciário em relação a aplicativos de mensagens que não puderam fornecer certas informações à justiça sobre seus usuários, porque são informações que eles próprios não têm acesso, são criptografadas. Então, uma recomendação possível de segurança é que o cliente do banco, ele nunca efetue uma transferência, a não ser que ele saiba exatamente para quem está transferindo, que ele tenha certeza de que aquela pessoa para quem ele quer enviar o dinheiro é aquela pessoa para quem ele vai conseguir efetuar o comando no aplicativo ou na instituição bancária. Se algum parente, por exemplo, realizar um pedido de dinheiro, um pedido atípico, sobretudo, é recomendado que ele ligue para o parente, para o parente confirmar aquele pedido, que pode ter sido roubada a rede social, pode ter sido clonado o aparelho de celular e assim um golpista pode pegar o dinheiro ao invés do seu parente. Muito importante a gente ficar de olho nisso, porque ali próprio nas mensagens de WhatsApp já tem uma ferramentinha como se você pudesse realmente transferir dinheiro para alguém. Virou também uma forma, um aplicativo direcionado a questões financeiras. E muita gente tem aquela questão de segurança de quando se faz uma transferência e envia esse comprovante também via WhatsApp. Que maneiras mais seguras a gente pode também estar enviando esses comprovantes e de fato estar mais seguro de que aquela pessoa a quem a gente gostaria de transferir o dinheiro recebeu esse dinheiro de fato? Basicamente, Sabrina, a partir dessas mudanças que com certeza, pelo menos na minha visão, serão mais eficientes do que as anteriores em relação ao limite de horário de transferência, os clientes deverão estar atentos a suspeitas, notificações atípicas, avisos de instituições bancárias sobre suspeitas e assim por diante. Às vezes existe um zelo excessivo por parte delas, mas nesse meio financeiro é preferível pecar, por assim dizer, por excesso do que por omissão. Então o cliente, a partir de agora, além dessas recomendações padrão de se certificar para quem ele está enviando o dinheiro, ele vai poder estar atento a notificações que surgem no seu celular a partir do seu aplicativo sobre suspeitas de crimes. Tá aí, obrigada, doutor Diego, pelos seus esclarecimentos. Olha, devido a um número muito alto de transações bancárias e principalmente o surgimento de novas instituições bancárias de forma móvel, ou seja, que não tem um ponto fixo, mas que é tudo feito pela internet, o Banco Central tem tido uma preocupação com relação a isso. Por isso, essas medidas de segurança voltadas ao PIX, elas estão sendo implementadas aos poucos, conhecendo essas instituições bancárias para que o cliente, ou seja, você aí de casa, fique mais seguro. Mas, de certa forma, o dia 5 de novembro é a data limite para que essas novas medidas de segurança sejam efetivadas. Enquanto isso, muitas pessoas, quando forem baixar os aplicativos de qualquer instituição, podem ficar atentas com relação a algumas mensagens de cuidados quando for baixar esses aplicativos. Essas mensagens são oficiais do Banco Central, já alertando com as novas medidas de segurança. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina. Um grande abraço a você. A gente vive num mundo onde a velocidade da tecnologia é muito rápida, sabe? Surgimentos sempre de novos meios. E aí, infelizmente, na medida em que a tecnologia avança, a criminalidade também avança. Mas tem crimes que, de verdade, sempre a vítima vai ter razão. Sempre a vítima vai ter razão. Sempre o erro vai ser de quem está cometendo crime. Mas existem coisas, algumas coisas que nós caímos, alguns golpes, que a vítima poderia colaborar um pouco mais, para evitar que aconteça. Como você chega, recebe no seu celular aqui, de repente chega um código, aí liga um bandido, Oi, eu sou do banco, tal, eu quero esse código aí. Não vai passar código para ninguém. Oi, aqui é do banco, tal, a gente está fazendo uma troca de cartão. Me dá a tua senha. É o que dá a senha, velho. Não dá a tua senha para ninguém. Não dá código que chega para ninguém no seu celular. Não passa para ninguém. Link que chega desconhecido no celular. Oi, clique aqui, ganha um milhão de reais. E você clica. Não clica não nesse negócio. Oi, para você ter isso da sua aposentadoria, não vai. Isso não existe, é golpe. Tem uma massa que diz, quando a oferta é demais, o santo desconfia. E é verdade. Quando você receber qualquer coisa suspeita no seu telefone, não clica, não abre. Alguma ligação suspeita, olha aqui, é do banco e tal, a gente tem uma oferta para você. Você vai receber tanto em Pix. Desliga a ligação. Bloqueia o número, não queira a conversa não. É golpe. É picaretagem. O papai, o que está tendo? O que eu vejo no Instagram, todo santo dia. Olá, chegou a nova modalidade de ganhar dinheiro. Invista agora mil reais e ganhe mil e quinhentos. Invista agora dois mil reais e ganhe quatro mil. É agora. Aí você fala lá, aí faz... Que lógica é essa, hein? Ei, ei, que lógica é essa? Eu não consigo entender, eu vejo assim, vejo cada pessoa esclarecida. O papai caiu nesse golpe. Caiu, caiu. Eu não consigo acreditar. É uma tabelinha que tem lá, né? Os caras estão roubando as contas, aí colocam olá. Aí alguém, por exemplo, alguém... O que é que o bandido está fazendo? Ele invade a minha conta do Instagram. Aí pega, já tem a tabelinha pronta, uma artezinha. Aí coloca nos meus stories, como se fosse eu, o Bruno, que estivesse falando. Olá, eu acabei de ganhar. Ganhe você também. Invista agora mil reais, ganhe mil e quinhentos. Invista agora dois mil reais, ganhe quatro. Aí você vê no meu Instagram e diz, não. É o Bruno Pereira que está dizendo. Ele investiu, ele ganhou também. Aí você fala, oi Bruno, como é que foi? Aí, rapaz, foi fácil demais. Aí você está falando com o golpista que invadiu a minha conta. Foi fácil demais, eu ganhei. Faça você também. Aí você está falando com o golpista, o golpista passa a conta para você fazer o depósito. Você faz, perdeu. Não, mas estava no Instagram do Bruno. Não estava no Instagram da minha irmã. Não estava no Instagram do vizinho meu. É porque o seu vizinho teve a conta hackeada. É porque o seu amigo teve a conta hackeada. É assim que funciona, velho. Então não cai nesses negócios, não. Sabe como é que você vai ganhar dinheiro? É você trabalhando. Aí Deus vai te abençoar, vai honrar. Você trabalhando, acordando cedo todos os dias, tendo foco no seu trabalho. Eu estou observando isso na minha vida por conta do trabalho. Assim como você que está em casa também. Os meninos que estão aqui trabalhando é o trabalho. Não é esse tipo de picaretagem que tem por aí, não. Eu estou recebendo aqui os estudos. A dona Tereza Maia.